Bom, pessoal, então para a gente finalizar a diabetes, vamos falar do tratamento da cetoacidose diabética. Então, quais são os princípios gerais do tratamento? O ponto fundamental é a instituição da terapia insulínica, porque imediatamente a aplicação de insulina suprime o processo de lipólise, de quebra de gordura, suprimindo, consequentemente, o processo de cetogênese, de geração de corpos cetônicos, e interrompe também a gliconeogênese e a glicogenólise, que já vimos anteriormente. O organismo procurando quebrar glicogênio e produzir mais glicose para compensar a ausência de glicose, que na verdade não é uma ausência, mas uma incapacidade de levar essa glicose para dentro da célula. Além do tratamento insulínico, a reposição hídrica é fundamental. Nós vimos que esse paciente está perdendo muito líquido na urina, vimos que ele está vomitando, vimos que ele não está ingerindo líquido e que ele está perdendo muitos eletrólitos. Ele está perdendo sódio, ele está perdendo potássio. Então, tudo isso tem que ser reposto. Se houver a possibilidade de mensuração, a correção da acidose pode ser necessária, mas isso só é feito em situações muito específicas. Eu vou falar rapidamente com vocês. E tratar o fator desencadeante. Vejam novamente eu falando daquele fator de base que pode levar a um desequilíbrio e consequentemente a cetoacidose diabética. Então, procurar investigar detalhadamente presença de infecções, inflamações, condições metabólicas que possam ter desequilibrado esse organismo e levado a ele a uma condição de cetoacidose diabética. E por fim, pessoal, prover carboidrato para administrar insulina contínua. Eu vou explicar exatamente o que significa isso. Parece um contrassenso. O paciente hiperglicêmico, você vai dar glicose, mas vocês vão entender direitinho o que vai acontecer. Tá joia? Vamos em frente, então. Primeiro, fundamental, fluidoterapia. Então, o paciente está hipovolêmico e ele precisa de fluido. Ele está desidratado. Então, qual o fluido de escolha? O clorito de sódio é o fluido mais apropriado, pela perda de sódio muito grande que ocorre. E, normalmente, este fluido tem que ser dado de maneira mais lenta, parcimoniosa. Então, recomenda-se que a reposição seja feita mais lentamente ao longo de 12 a 24 horas, de maneira menos agressiva. Principalmente para que ocorra um ajuste metabólico mais apropriado nesse organismo. A menos que o paciente esteja em quadro de choque. Se ele estiver chocado gravemente, hipovolêmico, com sinais, então, de hipoperfusão, tempo de preenchimento capilar aumentado, pressão muito baixa, aí, sim, você não vai ter alternativa se não fazer uma reposição mais agressiva, muitas vezes até em bolos, tá? Mas, se não houver necessidade, pode ser feito de maneira um pouco mais gradual. Tá ok, pessoal? Ainda falando de fluidoterapia, uma dúvida também que essa aluna de mentoria perguntou. Há necessidade de reposição de potássio? E a resposta é, sim, há necessidade de reposição de potássio. Por quê? Porque, ao reidratar esse animal, vai haver uma diluição do potássio existente na circulação. Segundo, ao administrar insulina, esse potássio vai ser jogado pra dentro da célula. Então, ele vai junto com a insulina, tá? E aí, você vai ter uma hipocalemia consequente a essa migração de potássio pra dentro da célula. E lembrem-se que eu disse inicialmente que há uma perda de potássio na urina. Então, por todos esses motivos, há um risco de desenvolvimento de grave hipocalemia nesse paciente. Então, é necessário, sim, a reposição de potássio. Isso pode ser feito de forma ideal, mensurando potássio, coletando sangue e fazendo uma mensuração. E aí, tem uma tabela, né? Que mostra, de acordo com a concentração de potássio, quanto que você tem que administrar. Ah, professor, mas eu não tenho como medir. Minha clínica é pequena, eu não tenho laboratório disponível. Então, pode ser feita uma reposição empírica, administrando 40 mil equivalentes de potássio por litro de solução fisiológica. Lembrando que você nunca deve ultrapassar, e eu já falei isso em outras aulas, meio mil equivalente por quilo por hora na administração de potássio. Você não ultrapassando esse patamar, tranquilo, não vai ter risco substancial para o teu paciente. Bacana? Joia, vamos em frente. Bicarbonato. Pessoal, quando que ele vai ser administrado? De forma ideal, o bicarbonato só é recomendado se você tem condição de mensurar a acidose, de mensurar o pH sanguíneo, melhor dizendo, e aí sim, com clareza, verificar a necessidade de administração de bicarbonato. Ou seja, existe uma grave acidose metabólica nesse paciente. Então, normalmente, isso é recomendado com pH variando aí de 7,1 a 7, ou concentração de base menor que 12 mil equivalentes por litro. Tudo isso vai ser visto na hemogasometria, pessoal. E se isso acontecer, pode ser feito, então, a correção da acidose com bicarbonato. A fórmula segue abaixo. A gente calcula o peso do animal vezes 0,3 vezes o déficit de base. O déficit de base também vem expresso na hemogasometria. Então, você joga esse valor ali, joga o peso do animal, e já sai, então, o cálculo em mil equivalentes. A sorte é que, nas soluções que a gente administra, um ml equivale a um mil equivalente. Então, a dose ali já sai em ml. E, normalmente, você administra essa dose ou metade dessa dose em 6 horas e reavalia a gasometria, tá? Para verificar a necessidade de mais administração de bicarbonato. Muito cuidado e muita parcimônia, porque a administração de bicarbonato não é isenta de efeitos colaterais, como, por exemplo, agravo da hiperosmolaridade, porque o bicarbonato é do quê? De sódio, né, pessoal? Então, o sódio pode agravar uma hiperosmolaridade pré-existente. Então, muito cuidado. E pode também levar a uma coisa que se chama acidose paradoxal, que também é potencialmente catastrófica, tá? Mas são detalhes que não vem ao caso aqui, tá? Então, não é muito comum a gente fazer rotineiramente, principalmente porque, na maioria dos lugares, a gente não tem a gasometria disponível. Então, nem sempre a gente tem essa possibilidade, tá bom? E, por fim, a insulinoterapia no paciente com cetoacidose diabética, pessoal. Ela é absolutamente fundamental, imprescindível, mandatória no esquema de tratamento. Mas aqui tem um detalhe. Não é nenhuma das insulinas que a gente conversou anteriormente. Não é a NPH, não é a lente, não é a glargina, não é a detemir. Aqui é a insulina regular que a gente usa, que é uma insulina de ação muito rápida e muito curta também. Então, tem várias formas de você aplicar essa insulina, tá? Eu coloquei aqui pra vocês o protocolo de aplicação intramuscular intermitente, mas você pode fazer, por exemplo, com bomba de infusão, tá? O objetivo é causar um declínio gradual e não abrupto da glicose no sangue, tá? De uma maneira ideal e perfeita, em torno de 75 mg por decilitro de glicose por hora. Então, por exemplo, se a glicose está a 500, depois de uma hora ela ir para 425. Depois de mais uma hora ela ir para 350. Depois de mais uma hora ela ir para 275. E assim por diante. Isso é o ideal. Claro que a gente nunca vai atingir esse patamar matemático perfeito, tá, pessoal? É em torno disso, tá bom? Então, como é que é o protocolo? A aplicação inicial é de 0,2 unidades por quilo de peso intramuscular e depois de hora em hora você aplica uma dose de 0,1 unidades internacionais por quilo até a glicose chegar a patamares menores que 250, tá? Então vai descendo, vai descendo, vai descendo. Baixou de 250, aqui é que vem o mais interessante que eu acho, né? Você vai começar a administrar glicose para esse paciente. Parece um contrassenso, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Então baixou de 250, você vai colocar glicose no soro de forma a manter um soro com concentração de 5% de glicose. Lembra como é que faz isso? Eu ensinei lá na aula de hipoadrenocortismo, né? Coloca lá 100 ml de glicose 50% por litro de soro. Então, qual soro? Solução fisiológica, como a gente disse anteriormente. Aí o soro vai ficar com concentração 5% de glicose. E você vai aplicar a insulina regular a cada aproximadamente 6 horas, tá? E vai monitorar a glicemia de hora em hora. Mas, professor, por que eu vou aplicar a glicose? Porque se você ficar, continuar a dar a insulina regular apenas, esse paciente vai fazer hipoglicemia. Então você vai dar insulina e glicose, insulina e glicose, insulina e glicose, junto pra ir corrigindo o desequilíbrio metabólico desse paciente. De forma que ao longo das horas, a glicose mantenha-se sempre entre 150 e 300. Então perceba que você vai estar medindo essa glicemia de hora em hora. Ah, se subiu muito de 300, eu vou lá e aplico mais insulina. Se baixou de 150, eu atraso um pouco a insulina. Então eu vou monitorando e ajustando conforme a necessidade. Até quando, professor? Até o paciente ficar consciente, bem disposto e voltar a se alimentar. Quando ele voltar a se alimentar, aí sim, você pode passar para o regime convencional de insulina. Ou com NPH, ou com lente, ou com glargina, dependendo aí se for cão, se for gato. E aí aquele esquema que vimos anteriormente, tá? De 12 em 12 horas. Tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Então isso só começa quando o animal já estiver em remissão clínica, acidose controlada, azotemia controlada. Isso significa que você fez uma boa fluidoterapia. E as deficiências eletrolíticas corrigidas. Tá joia, pessoal? Então aí você passa para o esquema convencional. Você interrompe a insulina regular e passa então para as insulinas de ação intermediária e longa. Tá certo? E para a gente finalizar, nunca esquecendo de, no contexto de tratamento, investigar as condições agravantes que eu cansei de falar, porque se ela existir e você não tratá-las, provavelmente você não vai ter sucesso no tratamento da cetoacidose. Dando novamente exemplos, infecções bacterianas de qualquer natureza, pancreatite, hiperadrenocorticismo e, no caso das fêmeas, diestro e piometra. Tá joia, pessoal? Então finalizamos o tratamento da cetoacidose diabética, que é a condição particularmente mais grave relacionada ao diabetes mellitus, tanto em cães como em gatos. Tá joia, pessoal? Então encerramos o módulo de endocrinologia, falamos então sobre hiperadreno, hipoadreno, hipo e hipertireoidismo e finalizamos com diabetes mellitus. Sem sombra de dúvidas, são as cinco principais enfermidades endócrinas que vocês devem saber em cães e gatos. Tá joia, pessoal? No próximo módulo, iniciamos a minha tão querida dermatologia. Tá joia? Te espero na próxima videoaula, na próxima semana. Um grande abraço. Até lá!